Os anos 90 para o rock nacional foi um tanto meio que peculiar, muitas bandas oitentistas tiveram seu fim ou teve uma mudança radical e aos poucos estavam se destacando as bandas novatas. Em meio a um cenário dominado por sertanejo, pagode e axé e todo esse caos, Rita Lee com sua já consagrada carreira manteve a média de seus lançamentos baseado nos seus últimos discos que não teve tanto sucesso, mas em compensação ela sempre continuou relevante, pois vira e mexe suas canções sempre apareciam em alguma telenovela de sucesso, mesmo as canções novas ou antigas. Já nos anos 2000, depois de uma apresentação antológica do acústico MTV, a ruiva conseguiu emplacar sucessos que hoje viraram hinos consagrados da música brasileira. Tudo isso, vamos contar nesse vídeo que é a terceira e última parte da biografia de Rita Lee, em mais uma produção do canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Santos, antes de mais nada quero dar dois recados bem rápido e indolor. O primeiro é que esse vídeo é a terceira parte dessa saga contando a história de Rita Lee, baseada em sua obra. Então, caso não viu as outras duas partes, fica aqui a recomendação. Links na descrição e no card. Bom, e o segundo recado é sobre a sua inscrição. Mais de 80% das visualizações desse canal não são de pessoas inscritas, então peço a sua gentileza. Se curtiu os nossos vídeos, inscreva-se. Assim, incentiva ainda mais a continuar com esse canal e quem sabe aumentar as frequências dos vídeos. Bom, agora sim, recado dos dados. Chega de enrolar, pegue o santo graal, fique tranquilos e bora pro vídeo. No último vídeo paramos no final dos anos 80, com o lançamento do disco Zona Zen, que não se destacou, mas aumentou o catálogo de Rita Lee e de seu marido Roberto. O mesmo não podemos dizer com o próprio lançamento de 1990, intitulado Perto do Fogo. O disco traz um sucesso que foi a música que dá nome ao disco e composta junto com Cazuza. Estou falando, obviamente, da música Perto do Fogo. Outro destaque vai para La Miranda, com uma homenagem a Carme Miranda, sendo tema da novela Lua Cheia de Amor. Também podemos destacar a música Esfinge. Perto do Fogo Perto do Fogo teve uma recepção melhor que o disco anterior, com um aumento nos metais em algumas canções e uma letra quase profética de Perto do Fogo. O álbum tem seus destaques já mencionados, mas não suficientes para despertar nas paradas de sucesso. Após a torneia de divulgação, Rita Lee segue carreira solo. Sim, mesmo Roberto, ainda casado com Rita, deixa de acompanhá-la na sua trajetória musical. Após a separação, agora em carreira solo, Rita Lee dá início a uma turnê, somente com voz e violão. E para a divulgação dessa nova fase, lançou em 1991 o Bossing Hole, que arrisco a dizer que serviu de inspiração para a MTV lançar a sua série famosa de acústicos. Isso porque tanto a turnê e o disco foram sucessos absolutos. E pensar que a princípio a ideia desse acústico começou em apenas ser uma homenagem à Elis Regina. Rita cantou os maiores sucessos de sua carreira com alguns covers do The Policy e do Rolling Stones. Bossing Hole provou para todos que, mesmo desplugada e em carreira solo, Rita Lee é diferenciada. Um destaque que posso mencionar, além do disco todo, é a música Mania de Você, que teve a participação de Gal Costa. O lançamento de Bossing Hole marcou a volta de Rita, gravadora som livre, e o primeiro disco após a saída de Roberto de Carvalho. Logo após a turnê do Acústico, no final de 1992, Rita entra em estúdio para a gravação de um novo disco, agora com produção dela mesma e parceria com vários compositores. Em julho de 1993, então, é lançado o seu mais novo álbum chamado de Rita Lee. Pois é, mais um disco sem nome, mas que foi apelidado pela própria Como Todas as Mulheres do Mundo, já que foi a música que fez maior sucesso do disco. Mais uma música fez parte de uma telenovela global, que foi a Mon Amour, que integrou a trilha sonora de Fera Ferida. Outro destaque que vale mencionar é a música Filho Meu, que abre o disco, e que foi a aposta de Rita Lee para ser a música de sucesso do disco, tanto é que ela foi a primeira e foi lançada como um single também. O disco de 1993, ou mais conhecido como Todas as Mulheres do Mundo, recebeu ótimas críticas. Nessa parte, teve melhor desempenho dos últimos três trabalhos de inéditas. Mas, mesmo assim, teve vendas muito abaixo do estimado. Rita trouxe um disco com 13 faixas e viajando com vários estilos durante essas músicas, mas, infelizmente, não teve sucesso comercial, apesar de várias músicas sensacionais. No resumo da ópera, a música Todas as Mulheres do Mundo virou um hit de Rita, que passou a ser exibida no canal MTV e também integrou o seu setlist dos shows. Ela ficou decepcionada com as vendagens do novo álbum e, nos anos seguintes, resolveu dar um tempo para lançar álbum de inéditas. Após mais ou menos dois anos depois do lançamento de Todas as Mulheres do Mundo, Roberta de Carvalho volta a fazer parceria com Rita Lee e, em 1995, lançam uma nova música chamada Marca da Zorra, que apareceu somente no disco ao vivo que dá nome a ele e também a grande turnê. Marca da Zorra foi um marco na carreira de Rita Lee, e desculpe o trocadilho, já que teve a volta de Roberto. A música caiu super bem na mídia e na boca do povo por conta do refrão. E também foi nessa turnê que ela abriu o show para os Rolling Stones, uma das bandas que foram sua inspiração, sendo uma baita honra para ela. Marca da Zorra também foi a volta dos shows mais teatrais e também a mudança de visual de Rita. Infelizmente, foi nessa época em que Rita, sob o efeito de alguns remédios, sofreu uma queda na varanda do segundo andar de seu sítio, Esfacelando seu cônjulo maxilar e tendo que passar por uma cirurgia para a colocação de pinos de titânio. Os médicos teriam dito que, após o acidente, ela jamais voltaria a cantar. Contudo, depois da cirurgia bem-sucedida e diante da possibilidade de retomar a sua carreira, Rita teria se comprometido a largar as drogas e as bebidas alcoólicas, o que, segundo uma declaração da cantora para o programa Fantástico na TV Globo, só fez totalmente em janeiro de 2006. Em 1996, após tudo isso, Rita e Roberto se casaram no civil. Pois é, apenas oficializaram em um papel o que, de fato, já era estabelecido na vida real. Após o casamento, Rita e Roberto foram para Los Angeles e, de lá, deram início à gravação de um novo disco que viria a ser lançado em 1997, chamado de Santa Rita de Sampa, que esse, sim, foi um sucesso tanto comercial e também quanto em vendas. Esse com a presença de mais guitarras distorcidas, mas sem ser pesado. Parece meio contraditório, mas é nessa vibe mesmo. Conforme mostra na própria música que dá nome ao disco, a Santa Rita de Sampa. Ando Jururu teve a participação de Raimundos, que, por conta disso, tem uma pegada mais Raimundos, aquele punk característico da banda. E, na boa, essa música é demais. Quem imaginaria uma parceria entre Rita Lee, com suas letras mais complexas, e o Raimundos, com suas músicas mais irreverentes? Mas o grande destaque vai para a música Obrigado Não. Para mim, a segunda melhor letra musical composta por Rita. Obrigado Não toca na ferida de muita gente, já que, naquela época, trechos como Por que Whisky Sim? Por que Cannabis Não? ou também Casamento Gay, além de Opção é Controle de População, foram pautas que eram discriminadas por muitos. E a consagrada cantora Rita tocar nesses assuntos reforça mais ainda o porquê ela é a rainha do rock nacional, mesmo sabendo que ela não gosta desse título. Ainda sobre a música Obrigado Não, o clipe teve uma polêmica e recebeu críticas, pois mostra um beijo que... Pois é, em pleno 1997, década que tudo era permitido, o pessoal já enchia o saco. Bom, imagine se ela lançasse essa música e o clipe nos diz de hoje. Bom, realmente estamos regredindo. Após o sucesso de Santa Rita de Sampa, agora sim, finalmente, Rita Lee integrou a famosa série do acústico MTV. Inspirado lá naquele seu projeto anterior, o Bossing, ou que só tinha voz e violão, como de costume, o acústico MTV foi muito mais além do que voz e violão, contendo percussões, back vocals e outros instrumentos. sendo a única regra de não ter nada plugado. E, como de ser superado, o disco lançado em 1998 foi um sucesso absoluto. O show gravado no Rio de Janeiro contou com as participações de Milton Nascimento, Titãs, Paula Toller e Kassia Ehler. E, claro, está entre os melhores acústicos MTV já feito. Rita e Roberto fizeram uma turnê por todo o Brasil e alguns países da Europa com esses moldes de acústico até o final de 1999. Então, de fato, foi um grande marco na carreira dela essa fase acústica. Em 2000, Italy lança mais um disco clássico em sua discografia, o Famigerado 3001. Em parceria com Tom Zé, a música que dá nome ao disco foi composta com o intuito de ser uma continuação da música 2001, ainda quando ela integrava a banda Mutantes. O disco contou com a participação de Beto Lee, filho de Rita e Roberto, que agora passaria a participar das composições e shows de seus pais. Além dele, quem teve participação foi Zélia Duncan, que dividiu vocal e composição com Rita na música Pagu, um dos grandes sucessos da década de 2000 e grande destaque do disco. Outra participação especial no disco que contribuíram para uma das canções foi a banda Pato Foo, com a música O Amor em Pedaços. Mas o grande destaque vai para a música Erva Venenosa, que é uma versão da música Poison Eve da banda The Costers, de 1958. Mas, na minha modesta opinião, a versão adaptada de Rita Lee ficou melhor, com um instrumental mais moderno e elaborado, assim como a letra também e, claro, o vocal de Rita. O disco 3001 superou o já bem-sucedido Santa Rita de Sampa e sua música Obrigado Não. Agora, com mais músicas despontando nas paradas de sucesso, principalmente com Erva Venenosa, Rita Lee estava vivenciando mais um auge com mais de 30 anos de carreira. O disco ganhou um Grammy de melhor álbum do ano e rendeu um especial na TV Bandeirantes. Em 2001, ainda colhendo os frutos do disco 3001 e seu sucesso Erva Venenosa, que agora ganhou mais destaque ainda, sendo executada na telenovela Um Anjo Caiu do Céu, Rita Lee lança um álbum em tributo aos Beatles, com alguns covers e uma canção inédita, a Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, que é uma adaptação da música do próprio Beatles. No Brasil, o nome do disco se chamou Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar, conforme a música inédita, mas nos outros países foi divulgado como Bossin' Beatles, que eu acho bem mais maneiro. Esse disco, por mais que foi um tributo de covers dos Beatles, rendeu uma turnê de divulgação no Brasil e em vários países na Europa e na Argentina. Em outubro de 2003, é lançado o álbum Balacobaco, que trouxe uma das melhores músicas de Rita Lee, o hino Amor e Sexo. Não é exagero falar que Amor e Sexo virou um hino de Rita Lee. A letra é bem elaborada, com várias metáforas comparando e ao mesmo tempo diferenciando Amor e Sexo. Outro sucesso foi a música Tudo Vira Bosta, que foi composta por Morse Franco. Vale destacar também outro singo lançado para esse álbum, que foi a música A Gripe do Amor, que podemos dizer que é uma continuação de Vírus do Amor, mas agora, ao invés de ser uma música mais sombria, essa tem uma pegada mais animada. E a faixa título do Balacobaco também teve destaque como o refrão Para o mundo que eu quero descer, mas foi ofuscada pelas outras músicas já citadas. Balacobaco foi mais um sucesso de Rita Lee, o segundo seguido na década de 2000, em termos de discos inéditos. Esse álbum rendeu uma turnê de sucesso que foi compilada no Ao Vivo MTV, gravada em São Paulo e lançada em 2004. Nesse, contou com as participações de Pete na música Esse Tal de Rock'n Roll. E também contou com a participação de Zélia Duncan na música Pagu. agora dessa vez em um registro ao vivo. Após esse lançamento, Rita ficou um bom tempo sem lançar nada e só apareceu com canções inéditas em 2009, com o lançamento do Multishow ao vivo, onde cantou diversos sucessos e com três músicas de inéditas, como o Semanka e Tão. E claro, uma versão da música dos Beatles chamada O Bode e a Cabra. Esse disco ao vivo foi em comemoração aos 40 anos da carreira de Rita Lee e faz uma viagem também para os tempos de mutantes. Um baita registro ao vivo que vale a pena a sua atenção. Também marcou o fim de um período para ela, já que estava começando a trabalhar em seu último disco de inéditas e já pensando na sua aposentadoria dos palcos. Deus me proteja da sua inveja Deus me defenda Em 2012, Rita anunciou que iria se aposentar e nesse mesmo ano, no mês de abril, lançou seu último álbum de inéditas que foi o Reza e teve destaque a música tema. Reza ganhou as paradas de sucesso na época desbancando a inoxidável música Ai Seu Te Pego de Michel Teló e foi um refúgio e uma válvula de escape para tanta música ruim que estava surgindo naquela época e até mesmo nos dias de hoje, né? Claro que a música fazendo parte da novela de sucesso Avenida Brasil ajudou bastante a alavancar. Apesar do disco não atingir os mesmos números de vendagens e críticas positivas dos últimos lançamentos que foram bem sucedidos, tendo somente a música Reza como símbolo de divulgação, vale destacar as músicas Vidinha que teve uma guitarra primorosa sendo executada por Roberto e também a música Gororoba que tem uma pegada rock'n'roll meio lembrando um zizi top da vida. O disco Reza se sustentou muito pela sua música tema e pelo fato de ter sido o último de inéditas de Rita e também a divulgação de sua aposentadoria ajudou a catapultar boas vindagens mas não tendo informações de performance das outras canções. Oficialmente sua última apresentação foi no dia 28 de janeiro de 2012 no festival de verão de Sergipe que terminou em polêmica quando a cantora se revoltou com uma ação policial supostamente agressiva com seu público. Na ocasião a ação policial foi pelo fato de ter pego alguns fãs fumando o cigarrinho de artista e nas palavras de Rita Lee ela disse o seguinte abre aspas Isso é força brutal Vocês não têm o direito de usar a força na meninada que não está fazendo nada Eu sou do tempo da ditadura Pensam que eu tenho medo? Foi uma pergunta Sou mulher Tive três filhos Tenho uma neta As pessoas estão esperando eu cantar Não é gracinha a vocês Agora venham me prender Bom logo após essa fala ela foi acusada de desacato à autoridade e depois do show foi encaminhada à delegacia que prestou depoimento e depois foi liberada em seguida Enfim esse foi o último show de Rita Lee até então Para não falar que foi o último show mesmo em 25 de janeiro de 2013 ela volta aos palcos em uma ocasião muito especial tocando no Aniangabaú em São Paulo para o aniversário de 459 anos da cidade Em 2014 ela deixa de pintar os cabelos de ruivo e assume de vez seus cabelos grisalhos dizendo que agora quer ficar anônima e agora sim podemos dizer que ela se aposentou dos palcos mas não da música Para destacar mais alguns lançamentos teve o livro que é uma autobiografia de Rita Lee lançado em 2016 em parceria com Guilherme Samora jornalista entusiasta do legado da cantora o livro foi um sucesso absoluto e eu recomendo muito por sinal em 2021 ela lançou uma música inédita junto com Roberto a Change que fez parte da trilha sonora da novela Um Lugar ao Sol é a primeira música de inéditas depois de oito anos como ela disse ela se aposentou dos palcos mas não da música então continua fazendo o que ela mais ama infelizmente no mesmo ano de 2021 ela foi diagnosticada com câncer no pulmão por sorte foi descoberto logo nos estágios iniciais e já foi curada desse mal que assola o mundo então é isso galera se você gostou desse vídeo e da série sobre a história de obra de Rita Lee deixe seu like para ajudar o canal críticas, sugestões e observações nos comentários inscreva-se para não perder os próximos vídeos e assim incentiva a gente a continuar com este projeto chamado canal Flog Rock com o intuito de espalhar a santa palavra do rock eu Pablo Sato vou ficando por aqui obrigado e até breve e até breve o próximo vídeo e até breve a próxima